Um tiro bem na cabeça do bicho aqui Um monte de rena aqui Boa 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 um gato macho Tá chegando ai? Aham Só que o fela do cachorro não Vou tentar visualizar ele ali Tá chegando ai? 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 Obrigado. 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 Tu viu ele, ele correu. Aham. Fala sério. Tu não acha que é o cachorro não? Não, não. É um leucístico mesmo. Tu não acha que é o cachorro não? Que assustou? Aham. Eu acho que não. O problema é que aqui nasce. Não dá para botar o rato. Tu avistou ele longe ou tu avistou ele perto? Não, ele estava... Quer ver? A distância de mim para ele ali. Estava a 97 metros. E ele assustou? Aham. Porra. Deixa o cachorro ir lá e ver se o que vai aprontar. Ele era um macho, cara. Está entre eu e você, tá? O que? O gato. Você tem rádio aí não, né? Tem. Você está vendo onde eu marquei o ponto aqui? Ele correu, ele correu, ele deve estar por aqui sim, ó. Mas eu estou a 1km de tipo, 1km de 100. Não, mas ele deve correr uns 400. Entendeu? Ele deve correr uns 400. Não, mas ele não ir, né? Voltou para o rumo onde ele estava vindo. Então ele foi na direção do lago ali. Sim. Por isso que eu pinguei no lago para poder ir lá para o lago, mas... Ah, cadê o cachorro? Esse que está lá. Deixa eu ver se ela... Beleza, eu já estou com a Scout ainda. Acho que eu tinha trocado ela. Ó, o cachorro apontou ela de novo. Só que eu tenho que chegar nesse morro aqui e torcer para ter visual lá embaixo. O meu aqui está aí na cara da porra da minha coça. O que é bom que eu ia tirar era no urso que estava ali. O que é bom que eu ia tirar aqui? O que é bom que eu ia tirar aqui? Porque senão ele vai... Perder de novo. Eu prefiro que você mate. Já que foi tu que viu. E mesmo que eu colete, tu consegue fazer a taxidemia dele. Sim. 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 Submarino. Não correu tão longe assim também não Não correu tão longe assim 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 Não, não Tô com medo de ir muito pra frente ali Aí não tem local pra mira e ainda... Então papai noel parece que se calou mais Você já presteu atenção nisso? Ou aí perto de ti tá todo tempo falando um negocinho? Não, não correu... Não tem nem... 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 Possível... A hora dessa já passou... O tempo dele assustado né... Vou supor... É bom, né? Amém. Porra do nosso, quem me matar aqui, eu tinha que dar um jeito nele. Raridade, claro. Amém. 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 O cachorro meu aqui também cheirou alguma coisa aqui. Amém. Amém. Cara, eu tô pra ir a nível. Me rastejando lá perto. Eu acho que esse bicho não tá mais aí não. Não, o cachorro tá dando aquelas passadas assim, tipo, que tá... Apontando lá. Eu vou tentar dar uma rastejada até ali, viu. O meu tá na direção do ponto lá que você colocou. Aham. Aham. Deixa eu só ver se eu... Boto aqui mais ou menos o meu cachorro, tá? Aqui pra frente. Só que eu tô... Aqui eu tô 635 metros de distância de ti. Sim. Ó, meu cachorro tá à distância de mim. 140, véi. Se eu chegar até ali, vai... Ele vai assustar. Esse bicho, do nada, ele vai virar lá e vai vir trotando, entendeu? Aí é hora de assustar... O bicho de novo. Ó, eu vou marcar um X. Eu não sei se... Se bem que daí tem uma negativa daí pra cá. Não dá pra você ver. E grande. E grande, é. O meu cachorro tá descendo ali na direção do rio. Mas você disse que ele tinha corrido pra cá e tu tá 600 metros daqui? Não então, mas ele tá... Onde eu marquei ali, ó. Fiz um círculo ali, tá vendo? Foi na direção que ele correu. Ah, agora tu tirou o ponto. O ponto tava bem aqui nesses dois laguinhos aqui. Sim, sim. É, porque eu botei em cima do cachorro aqui pra ver onde o cachorro tava. Uhum. Vamos supor... Se o cachorro tiver apontando ele de longe, né? Ele deve ter mais uns 20 metros, 30 metros pra frente do cachorro. Sim. Ainda tem uma chance, né? Uhum. Mas se ele tiver praticamente do lado do cachorro aí, já era. Tô indo lá. O cachorro só não pode parar de apontar. É, tem isso também, né? Ainda tá apontando ainda. Tipo assim, a minha mira, cara, não subiu pra mim poder... Sabe, tipo, focalizar ele. Sim. Cadê? Cadê, velho? Chamou. É justamente, ele tá lá onde eu tô falando pra você. Só que se eu for lá vai dar merda. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E agora que ele chamou, ele calmou, então... E aí... E aí... Tentar a sorte. Vamos lá embaixo. Vamos dizer que tem uma costa lá embaixo. É lá onde o cachorro tá indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Ô, tá vindo, Hans. O gato, tá vindo? Aham. Vou ter que ser rápido aqui, pá. Tá vindo assim, né? O cachorro tá... Tá vindo assim, né? Tá vindo assim, né? Cô... 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 Droga, velho. Droga, velho. Droga, velho. Sei lá se o cachorro desistiu do rastro dele, sabe? Não tá tendo rastreamento do cão ativo ainda do lado? Não, não. Ele tá caminhando pra cá. Então ele saiu. Pois é. O bicho não tá mais lá não. A intenção era que ele viesse pra... Você tá chamando no rádio? Não, não. Eu coloquei a urina e chamei no Jack Rebson. É um cachorro, fé da puta mesmo. Se o cachorro não tá mais lá pode vir aqui. Não, tá vivo nadando ali. Quer dizer, porque enquanto tá o nome rastreamento ativo, ele tá lá. Depois que sai... Já era. Então me renda. Fala sério, velho. Tem outra renda grande aqui perto de mim já. Ele era da cor do cachorro assim, mais ou menos. O cachorro tá meio cansou de esperar. O cachorro tava muito longe de você ou tava perto? Não, tava perto. Tava a 140 metros. E as vezes quando tá longe ele desiste. Ele sai do rádio. Ele não tava tão longe pra desistir do... E o meu tá indo atrás das renas ali. É isso aí... Pfff... 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 Tchau. Essa scout ela é boa, sabe? Mas não é qualquer lugar que ela... Que ela senta, né? Está a 440 metros aqui da distância. É, estou olhando aqui para o lado para ver se eu vejo alguma coisa. Botei o cachorro para rastrear, mas ele estava rastreando as renas. As renas. Eu penso que esse bicho está aqui perto, cara. Você pegou o rastro dele? Peguei. Está vindo ainda nessa direção aqui ou não? Estou. Ele está... O cachorro está indo nessa direção aí, praticamente para o rumo... As suas duas horas, mais ou menos. Estou olhando de mim para cá, né? Estou indo ali, pô. Olha. Chamou de novo? Não. Ele pegou o rastro aqui, achei que tinha chamado. Estou indo agachadinho aqui para... Estou indo agachadinho aqui para... Deitado, né? Uhum. Umlife. Tô vendo ele, ó Tá no chão E ele é escuro mesmo Ele não tava lá no ponto que você marcou, não Eu pensava que era até... Pela cor, eu achei que fosse teu cachorro Mas teu cachorro tá com a bolsa, né? O bicho é... 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 é melânico, mano Uhum Quilo na cabeça, 32.4kg Aqui era pra ser seu, moço Um tiro bem na cabeça do bicho, eu pensava que era... Aí tá bom, hein? Vou pro outro lado aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo... peraí, fica bem aí mesmo, fica bem aí mesmo, que eu vou ver se eu consigo puxar ele mais pra cá Aí tu fica desse lado aqui, ó Isso, isso Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco Vira pra tua... peraí, peraí, peraí O outro lado, vira pro outro lado Isso, por aí, vira mais Aí aproxima um pouquinho mais do bicho Mais Mais Aí tá bom, fica aí Vou só ajeitar que a espangara é meu aqui Vou só ajeitar que a espangara é meu aqui É da frente, bicho O teu eu não consigo movimentar Deixa eu ver se ele contou... era quantos pontos lá o bicho Acima de nove, é? É, a missão sumiu A missão sumiu, então é porque completou Completou É, a missão sumiu É, a missão, fica aí Que quer dizer? É, a missão? É, o que é que é? É, o que é que é? É, o que é? O que é isso?